O que é o U-513? E é produzida na atualidade. Eles consumiam muito schnapps. Schnapps nada mais é que uma água ardente destilada com as mais diversas frutas e proveniente da Alemanha. Estamos então a esse schnapps que muitas vezes é consumido e produzido ainda na atualidade aqui no sul do Brasil. Muitas vezes já tinha sido trazido, lá está, como uma forma tradicional da Alemanha pelos primeiros imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Nada mais é que a questão de tradição e ter um pequeno gostinho da terrinha ainda na atualidade. Mas na questão dos schnapps no U-513, como em todos os U-Boat durante a Segunda Guerra Mundial, seria exatamente para uma questão de comemoração e também para aquecer, visto que as baixas temperaturas que se faziam sentir na profundidade aqui do Atlântico Norte não seriam muito agradáveis. Então lá está, estas e outras histórias no meu YouTube, vejam lá, acompanhem, inscrevam-se, é gratuito, e a gerência agradece. E como eu costumo dizer, a questão dos schnapps, vocês têm um pouco de história à mesa com uma referência alemã aqui no Brasil. Não parte do conflito, mas vamos falar da gastronomia. Estas e outras histórias, como eu disse, no meu YouTube, o Vazir Pessoal de Ares, e inscrevam-se e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.